Então agora, essa parte é mais conhecida como fogo na Babilônia. Agora vocês vão ver o GERF processar a coisa. Até agora a gente está só brincando, tá certo? Então agora a gente vai pegar um trabalho científico, e é esse artigo científico chamado Human Symptoms Disease Network, tá certo? Para a gente fazer a conexão entre onde a análise de redes se liga com a saúde, ou se liga com o que a gente está estudando nesse curso, tá certo? Então, esse é um artigo que foi escrito por vários autores, entre eles o Barabase, que é o cara que eu falei para vocês que é praticamente o fundador dessa área. Então o que eles fizeram? Certo. Se tiver tempo depois, mais para frente no curso, eu posso mostrar para vocês como é que faz isso. Mas se não der tempo também, eu vou apontar para vocês uns... Nesse App to Learn, tem diretórios que eu faço exatamente isso. Que é o seguinte, muitos dados, para eu fazer análise de rede, eu quero encontrar um tipo de relação chamada co-ocorrência. O que é co-ocorrência? Co-ocorrência, ela começa com uma rede conhecida como rede bipartida. Uma rede bipartida é uma rede em que os caras de um lado, as arestas de um lado, só apontam para as arestas do outro. Elas não apontam para elas entre si, certo? Então, por exemplo, o Barabase nesse artigo pegou várias doenças, eu não vou entrar em detalhes depois, se der tempo na próxima aula eu mostro, porque hoje eu quero dar ênfase na prática. Eles pegaram várias doenças, isso catalogadas, tem um dicionário para isso, e aí entra, vocês vão ver depois que entra a parte de... Aquilo que a gente viu na aula passada, em aulas anteriores de ontologias, eles usaram o MESH, usaram ontologias para poder unificar os termos. Ou seja, eles queriam que as doenças que fossem encontradas em vários artigos, como eu vou mostrar para vocês, elas tivessem um nome unificado, e aí eles usaram o dicionário. Então, imagine que eu tenho, do lado de cima, eu tenho doenças, e do lado de baixo, eu tenho sintomas, certo? E, cada vez que num artigo científico, o artigo falar de um sintoma, e relacionar esse sintoma a uma doença, eu crio uma aresta entre a doença e o sintoma. Tudo bem? Eu vou criar uma aresta entre a doença e o sintoma. É uma rede de partida. Eu não ligo sintoma com sintoma, e eu não ligo doença com doença. Eu só ligo doença com sintoma. Certo? Bom. Como é que eu consigo fazer isso nos artigos científicos? É que os artigos científicos da área de saúde, eles são catalogados conforme um vocabulário controlado, ou alguns consideram eu, considero uma ontologia, que se chama MESH, que é o Medical Subject Healing. Então, eles padronizaram os termos que são usados. Isso aqui é bacana, porque isso aqui é uma mistura entre um pouco de ontologia e um pouco de ciência de redes. Então, eles conseguiram unificar as doenças que são referenciadas por esses artigos, e os sintomas que fizeram essas conexões. E isso deu uma rede bipartida. Certo? Bom. O que eles fizeram depois disso? Daí, eles fizeram o seguinte. É. Se duas doenças compartilham o mesmo sintoma, eu vou transformar isso agora numa rede chamada rede-doença-doença. Porque para a gente fazer essas análises de rede, que eu estou mostrando para vocês, o mais comum é que a rede seja homogênea. Certo? Ou seja, todos os nós são da mesma natureza e as arestas também. Porque se ela for heterogênea, fica mais complicado. Dá. Mas é mais complicado. Então, não dá para fazer a análise que eu quero na rede bipartida. Eu quero transformar numa rede homogênea. Certo? Então, nessa minha rede homogênea, que é a B, todos os nós são doenças. Certo? Cada vez que eu encontrar um sintoma compartilhado entre duas doenças, eu vou fazer uma aresta entre os dois nós. Certo? O peso... Essas arestas têm peso. Então, não são arestas quaisquer. São arestas com peso. O peso dessa aresta é determinado pelo número de ocorrências em que esses caras foram citados. Certo? Entenderam? Então, vocês estão vendo aqui que a doença 1 foi muito associada ao sintoma 2. Isso gerou um peso ali. Tudo bem? Naquela aresta. O sintoma 2 também foi muito citado para a doença 4. Também gerou uma aresta espessa ali, que é o peso. Tudo bem? Quando eu ligar a doença 1 com a doença 4, eu vou ter uma aresta pesada. Está certo? Porque tem muita citação comum para aquilo ali. A rede da direita segue a mesma lógica, só que ao invés de conectar as doenças pelos artigos em comum, eles usam os fenótipos. usam os genes, tá? Eles usam comparação gênica para ver a proximidade gênica entre as doenças. Mas eu não vou entrar nesse em detalhes, não. Bom. Aí, o que a gente vai fazer agora? Essa rede aqui, que se chama Desiase, Desiase, a gente vai carregar ela no GEF. Bom, vocês vão baixar ela aqui, ó. Desiase, Desiase, CSV. Aliás, não, não faz essa Desiase DSS, CSV, que eu não lembro se essa vai funcionar. Tenta essa NCOM 5212 S5 GEF, TSV. TSV é quando ao invés de ser separado por coma, ele é separado por TAB. Tá? Então, agora, eu vou fazer aqui no meu laboratório de dados e eu vou importar ela. Vocês também vão importar aí, tá certo? Bom, o que vocês vão perceber aqui? Vocês vão perceber aqui, na hora que vocês mandarem importar, primeiro o separador é TAB. Ele já reconheceu que é um TAB. Tá certo? Depois, ele vai ter o Source, ele vai ter o Target e ele vai ter o Weight, que é o Peso. Por quê? Porque nesse caso, ele estabeleceu um Peso entre as arestas. Conforme eu falei pra vocês. Tudo bem? Essa planilha é bem grandalhona, tá? Weight, Double. Ok. E aí ele vai importar o Paranaui. Eu não lembro se o grafo é dirigido. Eu não lembro se esse grafo é dirigido. Eu acho que não. Eu vou considerar que esse grafo é não dirigido. Tá? É dirigido ele? É? Então tá bom. Então deixa eu botar dirigido. Vai. É, por que você tá falando isso? Porque eu puxei no nó e tem a série. É não, mas... Obrigado. Mas não é assim que você sabe que é dirigido, não. Não, não, é sério. É porque é o seguinte. Se você disser que é dirigido, ele vai considerar que a ordem que aparece source, tardio, é importante. Certo? Se você disser que é não dirigido, pra ele, ele vai dizer que é só uma associação entre dois e não é importante a ordem. Pelo que eu me lembro, a ordem não é importante. Tá certo? Então eu vou considerar não dirigido. Bom. Aí aqui ele fez a... Aqui ele tem as arestas, ó. E aí vocês vão ver que as arestas têm origem. Uma doença, destino, outra doença e um peso. Certo? Agora é o que é o fogo na Babilônia. Porque agora, olha só o negócio. Esse bloco aí é um mundaréu de nós. Tá certo? Aqui você não vê nada de nada. Tá certo? Mas antes de eu fazer a arrumação, porque essa parte é bonita. Vai ter que ter até uma musicacinha de espunda, assim. Certo? A gente vai fazer o seguinte, olha só. Primeiro, eu vou dizer pra ele o seguinte. Entre essas doenças, Será que eu tenho comunidades de doenças mais interrelacionadas? Olha que lindo. Certo? Será que eu tenho doenças que são mais interligadas entre elas do que com as demais? Certo? Se elas são mais interligadas pelos sintomas, provavelmente elas formam um conjunto de doenças ali que tem correlações. Então, eu vou mandar calcular a modularidade. Certo? E agora eu já tô ouvindo o ventilador do meu notebook aqui. Já tá... Não foi até rápido. Não teve nem graça. Ele achou nove comunidades. Tá certo? Ah, André, mas não todos nós vão achar o mesmo número de comunidades? Não. Pode ser que um de vocês ache diferente. Porque os algoritmos de detecção de comunidades, eles têm um parâmetro que é aleatório. Tá certo? Então, às vezes ele acha nove, às vezes ele acha dez, às vezes ele acha oito. Aí agora eu vou mandar colorir. Tá ficando bonito. Vou mandar colorir. Pela comunidade. Aí você vai ver as cores misturadas. E agora vai entrar no ar o algoritmo Forth Atlas. Eu acho que é o Forth Atlas. Não é o Forth Atlas 2. Eu acho. E a força de repulsão, pelo que eu me lembro, é tipo dez mil. E aí... Fogo na Babilônia. Eu acho que não é dez mil não. Pera aí. Para esse negócio. Para esse negócio aí. Pera aí. Não, deve ser mil. Eu botei dez mil? Não, não botei nem dez mil. Eu botei mil. Deixa eu botar cem para ver. De novo. Fogo na Babilônia. Você pode ir afastando, tá gente? E vendo ele... Ele... Ele fazer o processo. Aí a música de fundo. O que que você vai começar a ver nesse algoritmo? Não, fala aí. É emocionante, hein? Conclusão da aula. Não, é emocionante. Pode não significar nada, mas é bonito. Pensa você fazer uma tese e botar um gráfico desse. Não significa... Ah, bonito. Não, tá bonito. Tá bonito, vai. Não, é sério. Mas vocês estão vendo que bacana isso aí? Pode ser o valor de scaling. Hã? O scaling? Não, não. Eu botei o force atras um, não o dois. Aí eu dei repulsão de cem. Inércia 0.1. Força de atração 10. Inércia 0.1. Força de repulsão 100. Força de atração 10. Tá? Aí eu podia fazer aquele final com uma música de fundo assim, né? Tocando e o gráfico saindo. Aí só do depreiro. Termina a alma. Certo? Certo? Então vocês estão vendo. E isso é o bonito disso aqui. Esse arquivo aqui. Depois se vocês entrarem nesse artigo científico. Isso é legal. Por que que eu consegui reproduzir esse experimento? Fazer isso com vocês. Porque esse artigo já faz parte de uma tendência de compartilhar os dados originais. Tá certo? Então se vocês entrarem no artigo. Lá onde está o artigo tem as fontes de dados originais. Inclusive esses artigos CSV. Certo? Então é legal porque você consegue pegar o que o cara fez. E reproduzir o experimento do cara. E ver os resultados. Etc. 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 Vocês entenderam? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? São todos pasmos e emocionados. É isso? Ninguém consegue falar mais nada. Então gente. Valeu. Vou deixar vocês se divertindo aí no final. Desse negócio. E vou encerrar.